Carnaval é sinônimo de folia e o mineiro gosta mesmo de uma praia nessa época Mas tem aqueles que não viajaram e preferiram ficar curtindo com a família Nossa equipe foi acompanhar o dia de folga dessas pessoas As ruas de Governador Valadares estavam vazias Movimento fraco e trânsito tranquilo nas ruas da cidade Tranquilidade também no shopping Neste feriado de carnaval as lojas estavam fechadas E teve gente que não viajou e aproveitou essa tranquilidade para passar um tempo com a família Fica na estrada de segunda a sexta, durante o ano todo E a cada dia, numa cidade diferente, correndo os riscos da estrada Que estão cada vez piores, um buraco, um risco muito grande Então a gente, quando tem a oportunidade, a gente procura ficar mais quieto em casa mesmo Tendo a oportunidade de estar com a família e desfrutar o que a cidade da gente também oferece Movimento mesmo era na praça de alimentação Teve gente que inclusive veio de outra cidade para aproveitar um tempinho em família É o caso da família da Sofia Eles saíram de Conselheiro Pena e aproveitaram para passar alguns momentos no shopping da cidade Estou achando muito interessante, divertido A gente veio aqui resolver uns problemas particulares Porém a gente também veio aproveitar um pouco esse carnaval em família, pra unir Mas também teve muita gente na cidade que aproveitou a folga para curtir a folia ao som de muita música à beira das piscinas Neste clube da cidade, os associados ganharam uma programação completa de shows para animar a folia na cidade A programação é bem eclética, a gente procura contratar as bandas aqui da região, da cidade, da região Para dar um apoio a esse pessoal e tentar trazer o melhor para o nosso associado em termos de carnaval Para receber os foliões que resolveram ficar na cidade, o clube montou uma estrutura de palco e decoração especial Um trabalho que foi planejado com meses de antecedência A gente prepara-se uns seis meses, cinco meses anteriores ao evento Para poder selecionar a banda, selecionar, estabelecer a organização em si do evento E a estratégia funcionou, o público caiu na dança e se divertiu muito ao som dos artistas locais Ele sempre é um clube familiar, né? Traz atrações que dá para os nossos filhos, para a gente Então a gente sempre opta estar aqui por ser uma programação em família